Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tranquilinho? Bom, hoje eu vou trazer uma super regra de coloração pra vocês aqui, ó. Fantástica pro mini dólar, hein? Olha a coisa chique, viu? Eu dei uma estudada nela aí, nessa média móvel aqui. Aí eu criei a regra de coloração pra ajudar vocês aí, ajudar a gente, né? Nas entradas. Ela funciona muito bem no mini dólar. Eu dei uma olhadinha no índice e ficou bom também, mas no mini dólar, em 4R, ficou fantástico. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, né? E tá aí, mais um presentinho pra vocês. Vou falar sobre ela, como que ela funciona, como colocar ela no gráfico depois da vinheta. Bom, voltando aqui, né? Voltei com o gráfico limpo, né? Bonitinho. Do jeito que eu gosto de deixar quando eu vou trabalhar com regra de coloração. Já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas não custa mostrar de novo. De repente, você não viu. Pra deixar o gráfico... Pra gente que trabalha com regra de coloração, eu gosto de... Opa! Peraí, peraí, peraí. Ó, tô esquecendo, tô esquecendo. Não posso esquecer de pedir. Gente, ó, esse indicador é fantástico. Então, já vai deixando o seu like aí. Se inscreve no canal, por favor. 90% das pessoas que assistem meu vídeo não se inscreve no canal. Leva conteúdo bom. Olha, um conteúdo desse aqui poderia muito bem ser vendido tranquilamente. Mas eu vou dar de presente pra vocês. Então, se inscreve no canal. Porque eu vou pôr muito conteúdo bom. Eu tô distribuindo... Eu tinha muitas estratégias aqui que eu queria comercializar elas. Mas eu... Na verdade, eu tô querendo... É... Ficar apenas com a renda do YouTube, né? Daqui pra frente, né? Conforme for crescendo meus assinantes... Meus assinantes, ó, desculpa. Conforme for crescendo meus inscritos. Que o YouTube for me pagando melhor. Então, eu vou... As minhas estratégias que são pagas, eu vou começar a distribuir tudo de graça aqui pra vocês, tá bom? Então... É... Se inscreve aí. Dá essa forcinha, né? Deixa o seu like aí. Compartilha com quem opera o mercado aí. Porque isso aqui é muito bom mesmo. Aí, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Certo? Então, já se inscreveu? Já deixou o like aí? Obrigado, querido. Obrigado. Bom, voltando a falar aqui, né? Do indicador, né? Da coloração. Como eu tava dizendo... Quando eu opero com... Baseado em... Em regras de coloração, né? Que a gente não vai ficar lendo aqui. Ah, o mercado vai subir, o mercado vai fazer um pivô, o mercado... Não, a gente vai operar a regra de coloração. Ficou vermelho a gente vende, ficou verde a gente compra. Então, eu gosto de deixar o gráfico todo branquinho, assim, ó. Então, pra deixar o gráfico branquinho, você clica com o botão direito em cima de um box desse, ou de um candle, se for minutos, né? E vem aqui em propriedades, né? Aqui em cima. Vai abrir uma telinha aqui. Aí vocês vêm aqui em aparência. Ó, deixa tudo branquinho aqui, ó. Positivo, negativo, linha positivo, linha negativo. Tudo branquinho. Aí ele vai ficar branquinho aí, tá bom? Só isso aí. Você pode aplicar qualquer regra de coloração aqui, que não vai ficar dando distoância, né? Não vai ficar distoando, assim, um... Se um box descendo aqui fosse preto, por exemplo, e aplicasse uma cor verde por cima, ele ia ficar um verde muito escuro. Ou um vermelho muito escuro. Sei lá. Eu gosto de deixar tudo branquinho, ficar mais bonitinho. Então, tá. O que a gente vai mostrar hoje? O vídeo, na verdade, é sobre a média, né? A média JMA. Tem bastante gente que deve conhecer ela já, só que sem regra de coloração. A média Jurek Movie. É a... Jurek Movie Everage, né? Que é uma média baseada... Foi criada por um cara chamado Jurek. Não sei se ele é americano. Deixa eu dar uma pesquisada aqui e já mostro pra vocês. É, então, ele é dos Estados Unidos. Pelo menos pelo telefone aqui, né? Aqui no Sales Departamento de Venda, né? Sales Dep... Departament. Onde eu cliquei aqui. Pelo menos aqui o telefone dele é dos Estados Unidos, né? Então ele deve ser americano. Imagino que seja americano. É, não tem endereço, nada, mas... Tudo indica que ele seja americano mesmo. Aqui na Jurek Research. É... Então aqui, ó. No site dele, ó. Vou até deixar aqui em cima, ó. Jurek... Jure... Como é que escreve isso aqui? Jurekres.com Então aqui, ó. Ele fala sobre a JMA, né? Que é uma... Aqui, ó. Jurek Movie Average. Que é uma média móvel, né? Baseada... É... Ela tem uma... Ela tem vários... Vários parâmetros, na verdade, né? O código dela é meio complexo. Aliás, é bem complexo. Então, o que que ela faz? Ela trabalha mais próximo do... 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 Do preço. Ela tem uma suavização mais... Como que eu posso dizer? Mais bruta. Aqui ele vai colocando, ó. Uma exponencial, que é a roxinha. Aí tem a Jurek de 94, que ela é mais... Mais próxima. Tem uma... Deixa eu mostrar de novo. A DEMA, que é uma dupla, né? É... Dupla. E a JMA, que é essa daqui. Olha como ela vem... Quando o preço fez esse gap aqui, ó. Olha o tempo que o... Que o mercado demorou pra... Deixa eu dar uma pausa aqui nesse negócio aqui. Pera aí. Então... Ó. Essa daqui, a roxinha, é uma média móvel exponencial. Normal, né? Exponential Movie Average. Então, com esse gap gigantesco aqui, ó. Se a gente estivesse se baseando na média rosa, né? A exponencial. A gente iria fazer a nossa operação mais ou menos por aqui, assim. Olha o tanto que o mercado andou. Esse aqui é um exemplo hipotético, viu, gente? Não é? Só pra ter uma noção de como que a Jurek funciona. A média verdinha aqui é uma DEMA. Que é uma dupla exponencial, né? Uma média dupla exponencial. Eu até tenho que gravar um vídeo falando sobre ela. Também é muito boa. Mas a Jurek vai substituir. Então, talvez eu nem faça. Também, ó. Ela vem mais perto. Mas, ó. Olha onde ela encontra o preço. O preço já andou tudo isso aqui pra poder encontrar a média. Aí vem pra uma Jurek de 94, que já é boa. Já tá mais perto. Depois vem pra essa Tilson aqui, ó. Essa média também é muito boa. Uma T3 Tilson. Que é uma... Se eu não me engano, ela é bem parecida com a tripla exponencial. Ela é muito boa também. Muitas das médias que eu uso no meu setup, ela é baseada em Tilson. São três médias exponenciais divididas pelo tamanho do range do momento, né? Então, elas... É mais ou menos igual. Parecido, mas não é igual. E aqui tá a Jurek, que é essa que a gente vai trabalhar agora, né? Que é a Jurek média. É a Move Average. Que é essa azulzinha. Olha só que diferença, né? O mercado abriu com esse gap gigantesco e ela já colou no preço aqui em cima. Quer dizer, que se você estivesse baseando no cruzamento dessa média, sei lá qual que seja a estratégia, você tem muito mais chance de pegar uma posição mais favorável no momento do trade. Então, ela é uma média que anda bem mais perto do preço. Beleza? Vamos voltar lá pro Profit, lá pra... Pra explicar como a gente coloca ela, como que ela vai trabalhar no setup. Então, tamo aqui. Bom, ela... Eu vou deixar ela disponível pra vocês ainda pra download, né? Ela vai estar disponível pra download o arquivo pronto, né? A média móvel pronta com a regra de coloração. Ela vai estar disponível pra vocês no primeiro comentário, tá bom? Vai ter um link lá que vocês vão pro meu blog e vocês baixam o indicador. Agora, pra quem quer o código fonte, né? Gosta de estudar a programação, quiser fazer modificações, quiser... Sei lá, pode até fazer uma adaptação, melhorar ela e, quem sabe, comercializar a média. Aí, se você quiser o código fonte, vai estar disponível apenas para os membros, né? O membro do canal aí. O membro mais baratinho lá, o membro de R$7,99 por mês já vai ter acesso ao código fonte dela, tá bom? Agora, o arquivo vai estar aí pra todo mundo baixar, tá bom? Vai estar no primeiro comentário aí. Bom, então a gente vai inserir o indicador, né? Que é a média móvel mesmo. Aqui, ó. Júri que já tá até aqui, ó. Arqueiro JMA. Vou colocar aqui sobre o preço. E tá aí. Beleza. Então, a grande maioria que a gente encontra por aí, ela é sem coloração. É só a média normal, que já é muito boa, né? Que nem aqui no 4R de dólar. 4R e 5R funcionam muito bem. Tanto faz. Se colocar no 5R também vai funcionar. Vai ficar legal. Então, só de bater o olho a gente já vê, né? As entradas. A Júri que começa, né? A JMA começa a subir. Né? Com o preço. O preço passa por ela. Ela começa a subir. Ficou verdinha? Compra. O preço passa por ela. Ficou vermelho? Descendo? Vende. Ficou muito legal. Mas agora a mágica acontece nesse momento. A gente clica sobre o gráfico aqui, né? Inserir regra de coloração. Vamos em mais. Aqui no Arqueiro JMA. Cadê você, Arqueiro JMA? Aqui, ó. Vamos aplicar sobre o preço. Olha que coisa linda de operar, gente. Fantástico. Não precisa mais que isso. Isso aqui no mini dólar. No mini índice ele funciona bem também. Mas eu achei muito bom no mini dólar em 5R. Muito bom mesmo. Ficou realmente fantástico. Então, eu tenho certeza que você vai se inscrever no meu canal. Vai deixar o like. Vai ajudar meu canalzinho a crescer. Porque isso daqui, gente, vai dar muito dinheiro pra muita gente. É uma estratégiazinha baseada em apenas um indicadorzinho. Um indicadorzinho. Não é bem um indicadorzinho. É um código bem complexo. Bem trabalhoso de fazer. Mas simplificando, né? É apenas um indicador. É uma regra de coloração simples que você põe no gráfico aqui e pronto. Já era. Já dá pra operar. Já dá pra ficar tranquilo aqui, ó. Aí vocês só precisam ver quantos pontos vocês querem buscar. Se você quer entrar aqui, ó. Ficou verde, compra. Coloca o stop no último topinho aqui. Ou no último fundinho, né? No caso. Aí. Ou coloca o stop na Jurek mesmo. Também eu ouvi um rapaz falando isso em outro vídeo. Você entrou aqui no primeiro... É que, na verdade, ele entrava no cruzamento, né? Quando o preço cruzava, ele já colocava o stop aqui na Jurek. Mas como a gente tem a regra de coloração, pode entrar no verdinho. Fica mais tranquilo. Coloca o stop aqui na Jurek. E vai conduzindo pela Jurek. Talvez teria dado um stop aqui. Talvez, né? Ou talvez não, porque talvez a média não estaria aqui ainda. Bom, se deu também foi um stopzinho curto, ó. 2,5. Nem isso. Mas se não deu o stop aqui e você for conduzindo pela Jurek, ó. Ele saiu aqui. Só aqui que ele perdeu a Jurek mesmo. Então daqui até aqui, ó. 15 pontos. Agora aqui pode ser que... É, você vai entrar na... Com a média descendo. Nesse caso você não entra. Espera a média descer. Ela fez essa confirmação. E outra, esse pino ficou vermelho, mas o paviozinho dele tá pra baixo. Pra vocês ativarem o paviozinho, quem não sabe, gente. Clica com o botão direito aqui sobre ele. Vem aqui em Tipo. Que é em Do Stix, tá bom? Aí ele vai ativar os paviozinhos. Então você vai entrar vendido com o paviozinho pra cima. E vai entrar comprado com o paviozinho pra baixo. É, isso tá indicando que a força tá empurrando. Ó, talvez aqui também teria dado um stopzinho aqui. Talvez, né? De 0,40. Ou se tivesse conduzido até ela fechar mesmo acima da... Né? Acima da Jurek. Ó, teria entrado aqui. Ó, mais 12 pontos. Quer dizer, só aqui. Aqui já bateu a meta de todo mundo. Todo mundo não, né? Da maioria das pessoas. Né? Pegar aí 12... Quantos pontos deu aqui que eu tinha falado? Fechou aqui, ó. 14. Mais 13. É, 27 pontos. 27 pontos é... Eu acho que no dólar é a meta de muita gente, né? Pelo menos, eu acho que, ó, é... Dá pra pegar bastante dinheirinho. E mais uma coisinha. Se vocês quiserem colocar também, ó... Esse indicador aqui. Pra quem gosta de automatizar. Coloca aqui, ó. Esse histograma base eu também vou deixar pra vocês baixar aí. Tem bastante lugar que eu já deixei pra baixar, mas eu deixo aqui também. Aí vocês vão baixar juntos. Se quiser automatizar, né? O histograma base é um histograma branquinho. Aí é só aplicar a regra de coloração... Sobre ele, né? Regra de coloração... JMA, que é o arqueiro JMA. Vamos aplicar sobre ele. E colocar o Visual Bot pra operar aqui, né? Só que ele pisca, né? Então, o ideal pra operar com o Visual Bot aqui é colocar o outro indicador. Eu falo com mais detalhe no vídeo de configuração lá do Visual Bot. Eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima. Vocês assistem lá. Mas eu vou colocar ele aqui, que é o controle PI. Falar bem rapidinho dele aqui, ó. Arqueiro, controle PI. Também é um histograma gratuito. Também tá disponível lá no vídeo do... No vídeo do... Do ajuste do Visual Bot, que vocês assistem lá. Pra que serve esse daqui? Ele só vai entrar uma única vez quando, né? Ele só vai entrar uma única vez no cinza claro e uma única vez no cinza escuro. Então, mesmo que... Vamos supor que o robôzinho tá lendo aqui, né? Deixa eu... Pera aí. Aqui, ó. Puxar aqui, ó. O robôzinho tá vindo aqui, ó. Aí, pum! Acendeu o vermelho. Ele... Ele pegou e vendeu. Porque acendeu o vermelho e cinza. Mas vamos supor que esse vermelho aqui volte pro verde. Vamos supor, né? Que pode acontecer dele piscar. Ele não... Ele vai continuar vendido porque... Porque aqui continua... É, cinza. Ele só vai... O robô só vai fazer uma nova operação, né? Se esse daqui mudar pro cinza escuro. Então, ele fica esperando, né? Ele só... Ele só entra uma vez em cada dessas coisas. Ele fica esperando essa alternação. Essa alternância. A alternação é boa, hein? Essa alternância de cores. Beleza? Isso aí é bem explicadinho no vídeo da configuração do Visual Bot. Pra quem gosta, né? Pra quem usa o Visual Bot. Mas pra quem não quer... Quem gosta de operar na mão, pode operar aqui, ó. Com o histograma ou com a coloração aqui. Vamos ver no índice como que ele fica. 1G22. É, o índice em 5R. É muito rápido, né? Vamos colocar aqui em 15R. Que é uma... 15 minutos. Olha. 15 minutos daqui, né? Ó. Mas acho que fica meio bagunçado. Porque se entrar aqui, ó. Vai dar um stopzinho muito... A gente resolveu entrar aqui, ó. Vai dar stop. Não, tem que ser 15R. É, ó. Tá vendo, ó. Ele não é tão assertivo quanto no dólar. Mas ele fica... Mas dá pra operar, tá? De repente você coloca aí como um auxílio, ó. Na sua... No seu operacional, ó. Por exemplo. Aqui. Deu a entradinha. Colocou o stop aqui, ó. Foi sair aqui, ó. Já deu 255 pontos. Voltou pra cima? Entra de novo. Saiu aqui, ó. Mais 400 pontos. Quer dizer... 800 pontinho aí, ó. Aqui, mesma coisa, ó. Pode ter saído aqui, ó. 72 pontos. Ele voltou pra debaixo? Saiu aqui, ó. Mais 90 pontos. Voltou pra debaixo? Aí, aqui deu stop. 21 pontos de stop. Aqui, provavelmente, deu stopzinho. 100 pontos. É igual eu falei. Ele funciona melhor no dólar. Mas vocês façam seus estudos. Se eu não me engano, parece que ele funciona bem em ações também. Mas eu não tenho certeza. Então, eu vou deixar pra vocês... É... Fazer o estudo de vocês aí. Aí, se... Vocês acham alguma ação legal. Algum papel legal. Algum tempo legal. Deixa no comentário aí pra mim, tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês gostem. Espero que sirva pra vocês. Espero que deem bastante dinheiro pra vocês. Que vocês enriqueçam com esses indicadores. Que eu deixo com vocês aqui. Que vocês vençam nesse monstro. Que é o mercado. Que é difícil. É difícil pra caramba isso aqui, gente. Mas... Devagarzinho a gente vai vencendo. Vai derrubando ele. Tá bom? Se você não for inscrito aí, então... Se inscreve no canal. Né? Aperta o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. Vídeos novos. Deixa seu like. E compartilha com o pessoal que gosta do mercado financeiro. Tá bom? É isso aí. Espero que tenha ajudado vocês mesmo. Olha, um excelente indicador. Uma fantástica ferramenta. Tá aí pra vocês no primeiro comentário. Pra baixar o indicador pronto. E se você é membro, né? Um membro super mesmo. Que é R$7,99 por mês. Baratinho. Vida membro do canal aí. Me ajuda aí. Aí vai estar o código fonte lá. Pra vocês mexerem. Pra vocês alterarem. E fazer os estudos de vocês. Um abração. Bons trades. E bons ganhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí